E hoje a receita de ano novo do Rio Grande Rural será um pouquinho diferente. Vamos ver algumas sugestões de drinks feitos com espumante bufom. E quem vai nos ajudar a preparar essas receitas é a colega aqui de Bento Gonçalves, a Luciana, e a Paloma, que é uma das proprietárias da vinícola. Vamos lá, meninas! Então hoje nós vamos fazer três drinks. Um é o cloriquê, que ele é a base de frutas, e também você pode utilizar o espumante moscatel ou o prosecco. Também o Aperol Splits, que é um drink bem para verão, que ele vai a perol, espumante prosecco e água com gás. E o Belline, que também é uma bebida italiana, que ele vai à base de suco de pêssego e espumante prosecco. A Paloma, então, hoje vai me auxiliar a fazer esses drinks. E a gente vai começar, então, pelo Belline. O Belline também pode ser utilizado com purê de pêssego ou algum mousse de pêssego. Aqui a gente vai usar o suco concentrado do pêssego. Então a gente vai utilizar uma medida do suco. E ele é preparado diretamente dentro da taça. Então facilita no nosso manuseio. E duas medidas de espumante prosecco. Luciana, qual é o próximo drink, então? Então o nosso próximo drink agora é o cloriquê. O cloriquê, ele pode ser utilizado com diversas frutas. Mas você pode principalmente utilizar frutas da época, né? Nós vamos usar o pêssego, o morango, manga e laranja. Ele pode ser preparado, então, todo dentro da jarra para facilitar. E ele vai precisar de bastante gelo. Isso, bastante gelo para ser um drink bem refrescante. Então você pode preferir ir colocar a laranja ou em torno da jarra para ela ficar bonita, né? Bem enfeitada. Como também só largar as frutas dentro. Isso, aí então você pode ir acrescentando as demais frutas. Então a manga pode colocar bem ao gosto, né? O bom é que fique com bastante frutas. Que aí o drink fica bem saboroso. Isso, morango. O morango também a gente pode congelar eles. E colocar na tacinha, né? Para enfeitar. Então agora a gente vai completar com o espumante. Você pode utilizar o espumante moscatel ou o senão para seco. Aqui a gente vai utilizar o moscatel para a nossa receita. O moscatel ele é um pouquinho mais adocicado, né? Isso, o moscatel ele é um pouco mais adocicado. Então o nosso drink aqui vai ficar um pouco mais docinho, né? Uma dica também para diminuir um pouquinho o teor alcoólico é acrescentar um pouquinho de água. Mas não é necessário. Você pode degustar assim mesmo. Porque ele tem o gelo. Então o gelo vai derretendo aos poucos. E a nossa bebida vai ficando menos alcoólica, né? Mais suave. Mais suave. Isso aí. E é um drink muito bom para verão, né? Então para a gente degustar também um pouquinho melhor e aproveitar nossos morangos, a dica é você colocar um morango dentro de cada taça. E esse morango ele pode ser congelado, que aí ele mantém a temperatura do espumante. Isso. E preencher com a sua bebida. Então o nosso terceiro drink aqui é o Aperol Spritz. Ele leva à base o Aperol, que é uma bebida também italiana, que é a base de laranjas. A gente vai utilizar laranjas, o Aperol, Prosecco e um pouquinho de água com gás. Então a Paloma vai colocar as laranjas todas ao entorno da taça, para embelezar nossa taça e ficar com gostinho de laranja também. E você pode utilizar essa taça um pouco maior ou também essa taça de vinho. Agora a Paloma vai pôr gelo. Bastante gelo. Bastante gelo para ficar bem refrescante. Isso. E a nossa medida vai ser o seguinte. Duas medidas de Aperol e três medidas de Prosecco. Então uma medida de água com gás. E agora então três medidas de espumante. Isso. Pode preencher bem. E ele vai ficando nessa cor linda, né? Parece um pôr do sol. Muito bonita fica. E para embelezar a taça, a gente também pode pôr um enfeite. Então uma rodelinha de laranja no cantinho da taça. E aí fica aquele drink lindo para final de ano, né? Isso ali. Então, aqui está pronto o nosso Aperol. Ele lembra muito o pôr do sol, né? Então por isso é uma bebida bem típica de verão. Então o Aperol, ele fica um pouquinho mais amargo, né? Então quem prefere bebidas mais amargas, é uma boa dica. Quem já prefere, gosta mais daquela bebida mais adocicada, o clericô é uma ótima bebida para isso, né? Tanto que você pode preparar com espumante moscatel ou com o prosecco. E o nosso beline aqui, ele é o meio termo, né? Como ele é preparado com o prosecco e também com o suco de pêssego, ele fica uma bebida mais leve. Então o espumante, ele pode ser harmonizado com comidas leves, né? A dica é você preparar ou comer ou saborear um espumante moscatel com doces. Então aqui a gente tem dois mousses. E aproveitar o espumante prosecco para harmonizar também com queijos. Ele vai muito bem com uma tábua de frio, né? Isso, uma tábua de frio. Queijos, uma copa, salames, né? O que você tiver em casa. E o moscatel, então, para harmonizar com sobremesas, doces, né? Isso aí, para o nosso ano novo ainda ser melhor ainda, né? Bom, meninas, depois dessa deliciosa experiência que a gente teve, né? Com essas bebidas todas, que com certeza são maravilhosas, nós vamos degustar agora fazendo um brinde. E desejando a todas as pessoas que estão em casa um feliz ano novo, que 2022 seja um ano excelente, né? Para nós todos. Vamos ao brinde? Saúde! 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 Saúde!